Vamos à partida. Atenção. Oi, dada a partida para o nono páreo do programa. Jana Wee toma a ponta, sacou um corpo inteiro, Mestre Belo em segundo. Olimpique Gessler aparece em terceiro, Surtudo em quarto, Verminte em quinto, If Pride em sexto. Lá por fora, Mississippi River. Vão terminar a reta oposta, vão entrar pela variante. Jana Wee um corpo escasso, Mestre Belo em segundo. Olimpique Gessler, dois corpos em terceiro, avança por dentro, If Pride. Tenta a quarta colocação, passou para a quarta, sendo atacado pelo Surtudo. Vão pisando a seta dos 600, já Jana Wee tem a ponta, um corpo inteiro, Mestre Belo em segundo. 2, 3 e 4, Olimpique Gessler em terceiro, lá por fora, Surtudo em quarto, If Pride em quinto, Verminte em sexto, avançou, tomou a quinta. Contorna a curva de chegada, entram pela reta final, a 400 do espelho na ponta, Jana Wee. Ela mantém um corpo inteiro de vantagem, Mestre Belo avança por fora, passaram pelos 300 do vencedor. Jana Wee tem pequena vantagem, Mestre Belo tenta avançar por fora, com o Olimpique Gessler aqui por fora. Iniciando boa atropelada, Olimpique Gessler avança por fora, tomou a segunda, avança por fora, tenta a primeira colocação. Juntamente com o Overmint cá por fora, Jana Wee, Olimpique Gessler, Olimpique Gessler dominou, avança o Overmint, Overmint tenta a primeira, Overmint vai livrando, pequena vantagem. Cruzam a faixa final, Overmint, Olimpique Gessler e até os demais vamos aguardar o placar. Eu desejo uma boa noite a todos, boa sorte.